Boa tarde, Bruno Lárez, Frederico Costa Branco, em direto na BTV. Pergunto-lhe o que é que sabe deste adversário e que tipo de jogo é que espera amanhã em Moreira de Código. Boa tarde. Olha, preparámos este jogo como preparámos os dois últimos, quer com o Nacional, quer com o Atlético. E tivemos este período de tempo em que pudemos, mesmo com poucos jogadores, de olhar um pouco para nós e trabalhar um bocadinho algumas dinâmicas que podíamos trabalhar. E depois, nos últimos três dias, já com o Pantel, preparar um jogo que vai ser típico de Taça. Uma equipa que, a meu ver, é muito bem organizada, muito bem trabalhada, com boas dinâmicas, com jogadores interessantes. Em particular, as movimentações, quer do Araque e do Pedrinho, são os dois jogadores que dão dinâmica à equipa. E, como tal, esperamos o jogo de Taça, mas a forma como o preparámos, como disse, à semelhança daquilo que preparámos os dois últimos, e a maneira como treinámos ontem e hoje com todo o grupo, deixa-nos realmente confiantes em fazer o bom jogo, vencer, dar continuidade àquilo que temos vindo a fazer no último mês e seguir numa competição que temos como ambição a vencer. Boa tarde, Bruno Lares. Cristiana Graus Alves, Inglaterra de Praça e Notícias. Há dias soube-se que o Benfica está a ser acusado de corrupção desportiva e também de fraude fiscal. Eu pergunto, como treinador, como é que viu tudo isto? Que impacto é que isto tem em si e nos seus treinadores? Como é que isto se vive? E se o Rui Costa teve alguma conversa com a equipa e consigo também, para de alguma forma, vos tranquilizar? Olha, começo pela questão do Presidente. O Presidente fala connosco sobre as questões do dia-a-dia da equipa. Isso é que é o mais importante. E eu, como treinador, tenho duas obrigações. Preparar a equipa da melhor forma e que amanhã a equipa entre em campo a dar a imagem à Benfica que todos nós queremos. As outras coisas, eu entendo as vossas questões, mas a minha preocupação e a minha responsabilidade é aqui o que a equipa vai fazendo. Preparar a equipa e amanhã apresentar uma boa imagem em campo. De qualquer das formas, eu queria perguntar-lhe se não está preocupado que esta questão possa ter até impacto desportivo na equipa e que daí possam surgir sanções também a nível desportivo para o Benfica. É como disse anteriormente, eu entendo as questões e são questões de olhar para trás. Eu não gosto muito de olhar para trás. Aqui em que eu, enquanto treinador, tenho que focar na imagem que a equipa tem que apresentar amanhã. Isso é que é o facto mais importante. É como lhe disse, compreendo as vossas questões, mas eu só consigo fazer uma coisa de cada vez e neste momento o meu foco é na preparação da equipa e amanhã, uma vez mais, a equipa dar uma imagem à Benfica. Bom dia, Bruno Lázaro, João Figueiredo, em direto para a Sport TV+. Eu queria perguntar-lhe sobre o André Scheldrup, está nomeado para o Golden Boy. Vêm agora de dois bons jogos com a seleção, sub-21 da Noruega, marcou três golos, mas não tem tido muitos minutos na equipa do Benfica. Ele, que é visto como um jogador muito promissor, o que é que lhe falta para se afirmar? Foi um jogador que custou muito dinheiro ao Benfica, é muito jovem, é verdade, mas o que é que falta para se afirmar na equipa do Benfica? Muito dinheiro devem ter gastado quase todos. Por isso, ele nesse patamar está em igualdade com todos os colegas. Aqui, o que tem faltado ao André, assim como aos seus colegas, não têm jogado tanto, é oportunidade. Nós entrámos na situação com a época a andar, nós tivemos que resolver preparar uma equipa para jogar um ciclo, não fizemos muitas alterações na equipa, porque o objetivo naquele momento era vencer jogos, ir preparando a equipa para ter um rendimento que eu acho que a equipa podia ter. Ainda estamos nesse processo, por isso, o mais importante é que nós estamos satisfeitos com o trabalho que os jogadores vão desenvolvendo e a cada momento, assim que tiverem uma oportunidade, eles poderem corresponder. Eu não lhe quero estar a enganar-me, podemos depois confirmar essa informação, até porque foi um dos meus outros juntos que me disse e eu fiquei na dúvida, já há algum tempo. Acho que o André estreia-se para o campeonato no estádio do Lusco connosco. Por isso, é tudo uma questão de prepararem-se no treino e quando surgir a oportunidade de jogar, eles apresentarem esse rendimento. Temos estado satisfeitos com a equipa que tem jogado, temos estado muito satisfeitos com os jogadores que têm entrado e que têm ajudado a equipa a atingir as boas visições, a marcar golos, a continuar com o registro que nós pretendemos ter durante os 90 minutos. Por isso, é ele e todos os outros, é continuarem focados e preparados a cada oportunidade poderem corresponder. Boa tarde, Nuno Chaves da TBI-CNN. Peço desculpa em voltar atrás, mas tinha aqui mais uma dúvida. Falou naturalmente que o seu foco está em preparar da melhor forma a equipa, não só para este jogo, mas para qualquer jogo que surja. Mas o facto de haver uma questão com potenciais consequências graves para aquilo que é a instituição Benfica, não lhe dificulta, de certa forma, essa preparação e não lhe dificulta, como até uma expressão que a usou há sensivelmente um mês, a necessidade de blindar o grupo. Com o facto, no fundo, poder o Benfica ficar suspenso das competições, caso fique provado a alguma coisa. Obrigado. Pois é, é isso que você tocou. Caso fique provado a alguma coisa, há um processo que vai ter que correr, porque está a decorrer. Por isso, eu como não sou nem advogado, nem juiz, aquilo que eu sou é treinador, o meu foco é esse, é preparar a equipa e a melhor maneira de nós também forcarmos os jogadores ao blindar, como disse bem, é eles terem a mim e a minha equipa técnica como exemplo. Por isso, tudo aquilo que falamos entre nós, sobre as questões do treino, do jogo, qual o caminho que a equipa pode ter, que tipo de dinâmicas é que pode ter, conhecer os jogadores melhor, porque nós temos aqui os jogadores interessantes que podem jogar em mais que uma posição e vocês, ao longo deste mês, tiveram o exemplo de verificar isso e depois é a forma como nós preparámos o jogo da manhã, semelhante ao Nacional e semelhante ao Atlético. Os jogadores olhando para nós nesse sentido, esse é o melhor exemplo para manter a equipa apenas focada naquilo que é importante para a equipa de futebol, que é dar uma imagem à Benfica amanhã. Boa tarde, Bruno Laje, Nelson Feiterão na Bola. Perguntava-lhe em primeiro lugar se o Renato Seixas já está em condições de poder jogar e em segundo lugar se depois de ter levado a equipa em 2018-19 à meia-final e na época seguinte qualificou-a para a final mas não esteve nessa final, se esta também é uma competição que de alguma forma é especial, mais especial para si? Olha, sobre o Renato, o Renato hoje já treinou com a equipa, já treinou ontem, já treinou hoje e o mais importante é ter o jogador no campo e sentir que ele está feliz em voltar a treinar com a equipa, mas vamos fazer as coisas com calma para não voltarmos a dar passo atrás. Acho que o Renato percebe muito bem o trabalho que está a ser feito com ele e aquilo que nós pretendemos é que quando o Renato regressa à competição seja na plenitude das suas capacidades e competências e que possa ajudar a equipa. Sobre a competição, é um facto, nós entramos amanhã numa caminhada de sete jogos e a nossa ambição é voltar a concar o Benfica na final e vencer, se possível, que é a nossa ambição, a 27ª Taça de Portugal. Boa tarde, Bruno Ajo, Marco Gonçalves do Jornal O Jogo. Disse aqui que está no processo, a equipa ainda está no processo de evolução, de crescimento desde que chegou. O próprio Cogsum, na seleção, disse que a equipa tem apresentado bons resultados e boas exibições, mas que ainda pode fazer melhores desempenhos. O que é que falta para a equipa, ou o que é que o Bruno Ajo quer que a equipa faça para chegar a esse patamar ainda mais elevado, até atendendo ao ciclo de sete jogos que aí vem, alguns mais difíceis de Liga dos Campeões e até um clássico do Porto? Olhe, é sempre importante os jogadores terem essa ideia porque isso revela a ambição que nós queremos. Nós, enquanto equipa técnica, e eles, enquanto jogadores. É basicamente aquilo que se faz numa pré-época, consolidar processos, ter dinâmicas sólidas, relações entre eles dentro do campo, e isso faz-se é com tempo. Que é, ao fim e ao cabo, nós entendermos a cada momento a equipa, como é que a equipa pode jogar, em que sistemas é que a equipa pode jogar, que jogadores é que nos possam oferecer determinadas soluções em determinadas posições, e também preparar a equipa para jogar contra diferentes temas. E a equipa tem dado esses passos seguros, agora é consolidar, é ter tempo para consolidar. E nós vamos aproveitando todo o tempo que temos para trabalhar as nossas dinâmicas e para perceber qual a melhor forma que a nossa equipa pode jogar contra determinados temas. e amanhã temos mais um desafio muito interessante, porque o nosso adversário joga numa linha de 5, com dois médios, com o padrinho, com movimentos interiores ao vir baixar para ligar ao médio, para fazer o terceiro médio, e isso é um teste muito interessante, acho que é um desafio para nós percebermos como é que a equipa pode corresponder, porque no futuro vamos seguramente apresentar equipas com esse sistema. Boa tarde, Sr. Sérgio Lopes, para a Agência Lusa. O adiamento do jogo com o Nacional deixou o Benfica a 8 pontos da liderança da Primeira Liga, ainda que com esse jogo ou menos, é óbvio. O que eu pergunto é se esse facto deixou o Benfica mais pressionado para este ciclo de 7 jogos, como mencionou, que termina precisamente com o clássico, com o Futebol Clube do Porto. Nós estamos impressionados porque nós não temos margem para errar, por isso a nossa determinação tem de ser igual, e a determinação vê-se nos pequenos hábitos, e os pequenos hábitos é aquilo que fizemos nestas duas semanas. Nós tivemos um dia de descanso após a nossa viagem ao Nacional, fizemos três treinos e fizemos um jogo de preparação com o primeiro exemplo para preparar a equipa e dar uma forma para preparar também o contexto do jogo da taça. Depois, esta semana, como lhe disse, preparámos o jogo da mesma forma que preparámos o jogo com o Nacional e com o Atlético, e esses pequenos hábitos é que nos levam a encarar as coisas desta maneira, preparar a equipa, jogar bem, nós queremos criar mais oportunidades de gol, queremos marcar mais gols, e isso vai se fazendo diariamente. Por isso, vamos, para já, o foco é amanhã, e iniciar com uma vitória, depois a seguir temos mais três dias para preparar outro jogo que queremos vencer, e de jogo a jogo, nós vamos com esta mentalidade. Mas isso, a mentalidade não se muda de um dia para o outro, a mentalidade ganha-se diariamente nos pequenos hábitos de trabalho, de treino, e do foco daquilo que é o mais importante para a equipa de futebol, que é a concentração máxima no treino e no jogo. Boa tarde, obrigado.